Que bom poder brincar no mundo virtual Fazer da realidade a maior fantasia Sonhar também é parte da vida real E vida de criança tem que ter alegria Ser feliz, rima com seu nariz Atenção, tudo, tudo, coração Marque um X na resposta que diz O refrão é a mera parte da canção Por isso vamos cantar E brinque em casa, e brinque na escola E brinque na rua, em qualquer lugar E brinque agora ou a qualquer hora Criança tem mais é que brincar E brinque em casa, e brinque na escola E brinque na rua, em qualquer lugar E brinque agora ou a qualquer hora Criança tem mais é que brincar Que bom poder brincar no mundo virtual Fazer da realidade a maior fantasia Sonhar também é parte da vida real E vida de criança tem que ter alegria Ser feliz, rima com seu nariz Atenção, tudo, 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 coração Marque um X na resposta que diz O refrão é a melhor parte da canção Por isso vamos cantar E brinque em casa, e brinque na escola E brinque na rua, em qualquer lugar E brinque agora ou a qualquer hora Criança tem mais é que brincar E brinque em casa, e brinque na escola E brinque na rua, em qualquer lugar E brinque agora ou a qualquer hora Criança tem mais é que brincar E brinque em casa, e brinque na escola E brinque na rua, em qualquer lugar E brinque agora ou a qualquer hora Criança tem mais é que brincar Obrigado.